Salve, salve minha família, aqui quem fala é Pokémon DJ Vim aqui e quero agradecer a todos vocês por esse ano de 2019 Maravilhoso, melhor ano da minha vida E claro, agradecer principalmente a Deus e a todos vocês Públicos presentes nos bailes que com certeza lotaram esse mundão afora Muito obrigado a todos os promoters de evento A todos os donos de casas de show, meu muito obrigado Fique aí com algumas imagens desse ano de 2019 que foi maravilhoso Quero desejar a todos vocês um feliz Natal e um maravilhoso ano novo Um meu muito obrigado Pokémon! 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 Oh Pokémon! Ótimo!